Ai, que droga. Que isso, guri? Tá de mau humor por quê? Ah, tio, é que voltou as aulas aí presenciais, né? E desde quando isso é ruim? Desde que eu tenho que ir. E tu vai como? De vã. Vá! Que barbada! Meu Deus do céu! Deus o livre! Como assim? Mas na minha época era muito melhor. Não tinha esses negócios de vã aí, não. A gente ia pra escola a pé. A pé? Na rua? Não, nos prédios. Eu sou Homem-Aranha. Tu não tem cara de Homem-Aranha. Tem cara de Mário. Que Mário? Aquele que te... Entendi. Mas como eu ia dizendo, na minha época era muito melhor. Nós ia pra escola a pé e nós não tinha. Essas mochilinhas aí de vocês, não. Era um saco de arroz. É, saco de arroz. Isso quando nós não íamos pra escola a pé, quebrando matagal adentro. Nossa senhora, bom tempo. Tio, mas não era perigoso? Era, mas eu tinha coragem. Nossa, sempre fui muito corajoso. Tão corajoso que eu conheci a tua tia lá. É, é. E olha como eu tô. Feio. Olha o respeito, piá. É. E eu ia pra escola de pé descalço. Aham. E tu nunca ficou doente? Aham, muito pouco. Umas dez vezes. Que isso, tio? Cinco gripe e quatro sarampo. Isso dá... Dá nove? A outra tu pergunta pra tua tia, o dia que tu vê ela. Não vou perguntar. Melhor não. Ô tio, é, assim, se na tua época era melhor e tu andava a pé, não andava de vã, ficava doente e conheceu a pessoa que te fez morar por aqui, como é que isso pode ser bom? Não tinha pensado nisso. É, faz sentido isso aí, não tinha. É. Ah, tio, vou... Vou lá, vou lá jogar Free Fire, que agora é o meu momento, não precisa estar na aula agora. Valeu, valeu, tio. Mas, mas que jogar Free Fire, Free Fire, nada? Ei, ups. Vem cá, guri. Ih, se espiar Nutella de hoje, no meu tempo era muito melhor. Ô, guri, eu já te falei que eu ia pra aula de pé descalço. Ei. Vem aqui tomar um chumado. Não, tia, não se faz. Não se faz piar como antigamente, mas tudo os piar depois. Eita. Tchau. 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 Amém.